Você ganha o Paroímparo, Eric. Você pode escolher só um. Eu sei que eles dariam uma bela dupla de ataque, mas você pode escolher só um para ter no seu time. Você escolheria o Vinícius ou o Hallam? Antielotti ou Pepe Guardiola? Eles têm um histórico de se enfrentar, hein? Eles têm um histórico de enfrentamento. Currículo em cima da mesa, você pode ter alguma discussão, assim, mas... O futebol moderno, ele começa... O futebol atual, ele se explica pelo quê? Quer que eu apresente o currículo de enfrentamento entre eles? Fala, fãs de futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais esse vídeo do canal. Agora, o Seleção Esporte TV analisa quem vai ser o campeão, perguntando para os comentaristas quem é o melhor desses oito que sobraram. E também sobre os melhores técnicos, os melhores jogadores do torneio. Deixe a sua opinião, quem você acha que vai levar essa, quem é o melhor jogador e dá a sua sugestão. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos e sem enrolações, vamos para o vídeo. O GE publicou para vocês brincarem à vontade aí uma simulação, né, das Champions das quartas até a final. Vamos fazer o nosso mata-mata aqui ao vivo? Vamos brincar assim? Quem é que passa e quem é que chega até a final? Ó, você em casa está convidado a fazer o mesmo. Vamos queimar a nossa língua aqui? Por exemplo, Atlético de Madrid e Borussia. É bom que tem três, não dá empate. Então, vamos no voto da maioria. Atlético de Madrid. Se eu votar, empata, né? Vamos lá, Atlético de Madrid para o Roger. Para você, Lino. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Agora o Borussia vai decidir em casa, né? Sim. PSG e Barcelona, Eric. Quem define em casa esse? Esse, o PSG. Não, agora esqueci. Acho que é o Barcelona que decide em casa. Barcelona. Eu voto no PSG. PSG. Para você, Lino. Paris também. Barcelona. Ficou minoritário. Avança o Mbappé para a semifinal. Vamos para o outro lado. Arsenal e Bayern de Munique. O Bayern decide em casa, Lino. Cara, o Bayern está pipocando demais na temporada. Acho que vai dar. Ah, o Arsenal quase não pipoca. É, também é outro. Mas é que chegou finalmente o ano de, né? Pode ser. O Bayern da... Bom, você foi de Arsenal. Vou de Arsenal. Eu vou de Bayern. Vai, Eric desempata. Para mim, eu estava olhando ali antes de você fazer as perguntas. Para mim era o mais equilibrado dos confrontos. Assim, o que eu teria mais dúvida de responder. Mas como o Bayern decide em casa, eu vou de Bayern. Bayern. Maravilha. Então, o Bayern passou. Aqui na nossa enquete, claro, né? E agora, o jogo mais pesado. Real Madrid-City. Eu também acho que o City é famoso. Lino é o Nenemi. Eu também acho que é da City. É? Então tá. Então a gente tem uma semifinal com o City e o Bayern. Eles se enfrentaram no ano passado. O City despachou o Bayern. Ganhou os dois jogos. E o City também passou pelo Real. Sim. Nas quartas também. Sim. Então, 4x0. Vamos lá. Quem é que passa nessa semifinal? Atlético de Madrid e PSG, Rogério? O meu jogo era Barcelona e Atlético. Sim, mas agora... Sim, mas você foi voto vencido. Mas foi voto vencido? É. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid na final. Pra você, Lino. Paris. Ainda acho... Calma, gente. Ainda não... Estamos votando ainda. Pode tirar o Atlético. Calma. Calma. Acho que o Mbappé ainda é capaz de carregar uma equipe até uma final. É, ele que... Estou tirando ele. O Paris decide em casa também, né? O Atlético vai decidir as duas vezes fora. Embora seja carne de pescoço, assim, mas o Atlético não faz uma temporada como fez nos últimos anos, assim, né? Mas vai ser um bom duelo. Griezmann contra o Mbappé, né? Vai ser, não. Pode ser. Na nossa votação. Na nossa votação aqui. Paris. Então deu Paris na final. Vamos pro outro lado. Imagina se o Paris chegar e ganhar sozinho a vida dos campeões, mano. Como é que é? O Paris teve Ibra, Cavani, Neymar, Messi, não sei o que. E o homem ganhar sozinho ali, o Mbappé, só ele de estrelar. Mas não é sozinho. Tem um bom time, o Paris. Não, mas de estrelar... Ah, estrela sim. É, o tamanho desse jogador, cara. Você não curte o Mbappé por causa da... Adoro. É, o tamanho desse jogador. Adoro o Mbappé, pô. É, o tamanho desse jogador. Ele ganha e vai pro Madrid, imagina. Ele ganha e sai de Paris campeão. E vai pro Madrid? Pô, nossa. Eu adoro. Na Copa, torci demais pra França. Mas... de Arsenal, de Bayern e City pra você. E pra mim, quem tinha que ter sido eleito o melhor jogador do mundo, era o do ano, era o Mbappé. Eric. City. City. Eu acho até que o Arsenal eliminaria, ou eliminará na minha aposta, né? O City numa semifinal. Eu tava apostando no Arsenal na final. Mas sair nessa é City. City. Bayern. Mas da maioria, a maioria pelo City. Na final é Bayern e Barcelona. Bayern e Barcelona. Dois times tão desacreditados. Numa hipotética decisão, PSG e Manchester City. Aí os Sheikers vão brigar lá no Oriente Médio. Cada um briga lá. É. Desacreditados, catar, dinheiro do Oriente Médio aí, ó. Vamos deixar a final aí aberto. Mas eu acho que o City é favorito. City, City favorito. A minha dúvida é se o City vai ganhar de três ou quatro, cara. Mas tá por ali. A gente colocou o City campeão. Então, aqui nessa brincadeira que a gente fez aqui, não levem a sério, tá, por favor. Não precisa xingar comentarista por causa disso. Faça de vocês que tá disponível lá no GE. E seguindo essa linha... Até porque a gente seguiu uma lógica. E o futebol não tem lógica, né? Nenhuma. Exato. Por isso que eu tento fugir um pouquinho da lógica, achando que vai ser Bahia e Barcelona. De todos os seus... Quem que você acha que é campeão? Assim, tira... Hã? Quem que você acha que é o campeão? É o mata-mata, né, cara? Não, afinal, Bahia e... Não, não, não. E Barcelona... Dos oito. E o teu pacote? Então, Bahia. Seria o Bahia no campeão? Bahia. Acho que o City ganha contra qualquer um, hein? Não. Friamente, logicamente, é o melhor time. É o que eu tô falando. Mas o futebol, principalmente nessas competições de mata-mata, nos reservas. O City decide as duas vezes em casa também, tem essa vantagem, né? O Arsenal é que eu acho que no Clássico era capaz de derrubar o City numa semifinal. Quase ficou pro Porto agora o Arsenal já. Não. Bom, aproveitando que a gente terá esse duelo enorme entre Real Madrid e Manchester City, vamos fazer o que é melhor nessa sexta-feira. Roda a vinheta. Vamos começar com o técnico. Antielote ou Pepe Guardiola? Eles têm um histórico de se enfrentar, hein? Eles têm um histórico de enfrentamento. Currículo em cima da mesa, você pode ter alguma discussão, assim, mas... O futebol moderno, ele começa... O futebol atual, ele se explica pelo quê? O que é que eu presente... O currículo de enfrentamento entre eles... Na mesa dá pra discutir. Ó, só de enfrentamento, né? Nem assim o que cada um ganhou por seus clubes. Eles se enfrentaram... Na Liga dos Campos, não tô contando o Premier League, porque o Antielote dirigiu o Everton. Então é muito desigual você avaliar esse duelo do ponto de vista Everton e City. Mas, dirigindo os gigantes do futebol, o retrospecto é o seguinte. Eles se enfrentaram na semifinal de 14, o Pepe dirigiu o Bayern e o Real Madrid passou com duas vitórias. Aí se enfrentaram na semifinal de 22, o Real Madrid passou de novo. Era o City, o time do Pepe Guardiola. No ano passado, o Guardiola levou vantagem. Então, em três confrontos, esse ano será o quarto, o Antielote levou a melhor. A gente tá debatendo quem você escolheria pra dirigir o seu time hoje. O multicampeão Antielote ou o revolucionário Guardiola? E multicampeão. E multicampeão também. Eu escolheria o Guardiola, assim. Acho que a gente já apresentou os currículos. São dois técnicos, assim, que estão entre os maiores da história do futebol europeu, certamente. Agora, o que me espanta no Guardiola é como os times dele conseguem ser muito dominantes nos campeonatos que eles disputam. Quando ele dirigiu o Barcelona, o Barcelona foi muito dominante na Espanha. Quando ele foi pra Alemanha, ele não ganhou uma Champions com o Bayern, que talvez seja a grande pedra no sapato da carreira do Guardiola, foi não ter ganho uma Champions com o Bayern. Mas ele ganhou todos os campeonatos alemães que ele disputou. E agora no City, no campeonato mais difícil do mundo, mais equilibrado do mundo, o City é dominante com ele. Vem de três. Perdeu um campeonato só pro Liverpool do Klopp. E ganhou três. Exato. E agora, na última temporada, ganhou todos os títulos. Ele ganha quase todas as Premier League, ganha a Copa, ganhou a Champions. Os times do Guardiola são muito dominantes no ambiente dele, né? Diferente do Ancelotti, que ganha muito, mas ele não é alterno. Ele ganhou com o Real Madrid, um campeonato maior, aí perdeu do Barcelona no ano passado, esse ano tem chance de ganhar de novo, enfim. É mais pulverizado. O Guardiola, eu acho que ele domina muito o cenário onde ele tá trabalhando, sabe? Agora é confronto pra parar o planeta, né, gente? É confronto pra parar o planeta bola, pelo menos. É que o Ancelotti sempre teve um antídoto pra esse tipo de jogo, né? O jogo de posse de bola, capacidade que ele tem de sair, de enrascar, de dar resultado. Ele teve um antídoto recentemente chamado Courtois, não tem nesse momento, né? Mas... Tá voltando, hein? Sim, não tem nesse momento, né? E tem que ver se bobear já vai ter pra esse duelo. A ver. Ele já tava treinando o Courtois. Eu acho o seguinte... A ver como ele volta, né? Se ele volta com o vídeo. O estilo de jogo, eu acho que todo mundo... E dessa modernidade que o Pepe trouxe pro jogo, eu acho que é quase que uma unanimidade. O trabalho do Ancelotti esse ano é sensacional. Também acho. O trabalho do Ancelotti no Real Madrid é espetacular esse ano. Pra mim é o melhor trabalho dele. Mas ele tem matéria. De remontade. Mas chegou a não ter um zagueiro pra escalar. Tudo bem, mas ele... Chegou a não ter um zagueiro pra escalar. Que nem joga. Sim. É uma promoção dele. Que nem joga. Joga o outro. Estão falando de um baita elenco. Mas ele... Tá falando o Lunin. Lunin. Mas ele... Sim, ele trabalha por isso. Como ele trabalhou. Como ele começou a condicionar outros jogadores a estarem em outras posições pra entregar da maneira como ele gostaria de ser entregue. É diferente o trabalho esse ano do Ancelotti. É espetacular. Ele ia se perder o Benzema e ele pediu o Harry King. É. Aí o clube... O Real Madrid não quis pagar 100 milhões de euros. O Bayern topou pagar por um jogador de 30 anos. Entregaram pra ele o Roselu. Ele falou, obrigado. Eu vou montar um time sem centroavante. E o Real Madrid hoje joga... O Roselu tá na seleção espanhola. Convocado hoje. E fazendo o gol mesmo... Sim. Mas ele optou pra jogar prioritariamente sem centroavante. E funcionou. É que não dá pra ter Roselu como titular do Real Madrid mesmo. E funcionou. E ele traz isso. Ele bota o Bellerand em centroavante. Ah, o Bellerand não é centroavante. Mas muitas vezes é a função. Obviamente ele sai da posição do centroavante e vem trabalhar no meio. E dá... Você prefere o Antilote? Você tá introduzindo? Não, não, não. Prefere o Guardiola. Só tá fazendo a... Eu acho também. O trabalho do Antilote é sensacional. Mas, porra, ele tem um timaço na mão também. Mas porra, você acha que nesse ano em especial... Engraçado. É um ano de um Barcelona sem a referência que ele já foi. Porque, assim, o ano que o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões... No meu entendimento, pelo menos. O Real foi inferior tecnicamente a quase todos os rivais. Tomou um baile do Chelsea em casa. Contra o PSG deu sorte pra caramba. O Donato me entregou. O PSG perdeu a pena. O Donato me entregou. O City foi muito superior também. E, na final, não fosse o Courtois, dificilmente ele teria vencido. Então, ele foi campeão sendo dominado na maior parte do tempo. Esse ano, o Real Madrid é legal de ver jogar, cara. Ao contrário do ano que foi campeão, que eu acho que ele teve mais sorte que juízo... Esse ano, o Real Madrid desperta a curiosidade técnica de ver o time jogar. Mas é um Real Madrid também que tá numa transição pré-embapê. É um Real Madrid que ainda tá agregando e ajustando coisas. Eu acho que não é nem por isso. É como ele remontou e ele tem que remontar toda hora esse time... Com peças que ele vai perdendo por causa de lesão. Ele perdeu o Militão, ele perdeu o Rüdiger, ele perdeu o Courtois, ele perdeu a Lava. Não, o Militão, o Rüdiger tá jogando, né? Mas ele machucou também. Chegou a se machucar. Ele chegou a ter partidas que ele não tinha nenhum... Ele teve o Nath, ele botava o Nath, botou o Tio Ameni, de zagueiro, muitas vezes e tal. Não, é um bom trabalho, mas assim... Com todo respeito ao Nath... Aí ele olha pro banco e fala assim, pô, o Tio Ameni, né? Ele não precisa improvisar um qualquer. Ele tá botando o Tio Ameni. Ele não tinha ninguém da linha de defesa titular. Não, não é, cara. Mas se é no Brasil, ele tá certo. Mas andando, andando, deu... Deu certo? Aí todo mundo fala, ah, é mole. Não, não é isso. Não é pegar o Camavinga, tirar, botar de lateral direita, lateral direita. Unanimidade deu o Guardiola. Não, não é mole. A gente vai fazer o que é melhor só desse jogo, tá? Aí, a gente preparou um duelo, cara, divertido, hein? Bellingham, o cara do momento. E o De Bruyne, o maestro de há muitos anos, nos encantar no futebol mundial. Para o ímpar, você vai de Bellingham ou o De Bruyne, hein, Lino? Eu acho o Bellingham um jogador espetacular, explosivo. Também é cerebral. É que eu vou destacar o lado cerebral do De Bruyne, a capacidade que ele tem de controlar mentalmente partidas, espaços, momentos. Fazer o outro jogar. Jogar também. Eu acho o De Bruyne jogador histórico. Eu não entendo como ele não tem uma bola de ouro. Você prefere o De Bruyne do que o De Bruyne hoje. E você, Eric Faria? Impara ou ímpar? Eu vou deixar para o Roger decidir. Eu vou no Bellingham. Não, mas poderia votar no De Bruyne. São dois jogadores passos. É, assim, eu acho que o De Bruyne passou a temporada machucado, né? Voltou agora e voltou bem, sendo decisivo, inclusive, em alguns jogos do City na Premier League. Mas a temporada do Bellingham é de excelência, né, cara? E jogando, como o Roger falou, um pouco mais adiantado, fazendo muito gol. Os números dele nos primeiros três, quatro meses de Real Madrid foram espantosos, assim, em termos de assistência de gol, né? Principalmente de gol. Eu voto no Bellingham. Mas poderia votar no De Bruyne, tranquilo. O quê? Para eu decidir? É. Então, um a um. Caramba, velho. Caramba. Para botar no meu time? Quanto tempo eu tenho? Ah, vai piorar. Eu vi o espelho do programa. Vai piorar. Quanto tempo de programa... Cara, ganhou para o ímpar. Contrato, eu tenho para dar. Quem você prefere? Quanto tempo de contrato? Para jogar domingo. Para jogar domingo. Para jogar esse confronto, pronto. Para jogar os dois jogos. Parado na beira da estrada. Para jogar os dois jogos, cara. Em Madrid e Manchester. Bellingham ou De Bruyne? É duro mesmo? Caramba. É jogar para o alto a camisa no bom sentido nesse caso. Vou te ajudar então, para jogar contigo. Caramba. Comigo? É. Bellingham. 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 Eu tenho o meu auge e ter alguém... Bellingham. Bellingham. Você quer um cara que marca mais para você poder ficar mais tranquilo também? Eu acho que o De Bruyne, eu tinha algumas coisas do De Bruyne também, que eu não tenho do Bellingham. O Bellingham é muito mais forte, muito mais presença, inteligente, alto. O De Bruyne nunca teve uma bola de ouro, dificilmente o terá. Mas o Bellingham é candidato esse ano. Para o meu time, o De Bruyne, o Bellingham é candidato esse ano. Não, é isso. Qualquer um dos dois que você votasse estava bem votado. O Bellingham é candidatíssimo esse ano, candidatíssimo esse ano, a ver como será a sequência do Real Madrid, evidentemente. É outro que... O Bellingham sai de um contexto que ele estava no Borussia, tem que se adaptar num outro contexto. O De Bruyne já está num mundo mais confortável, digamos assim, que é o City, né? Cara, eu estou bolado com a temporada do Bellingham, acho que ele é candidatíssimo a bola de ouro. E aí a gente vai falar de um jogador brasileiro, na comparação com o português. Eu sei que eles são bem diferentes, eles só ocupam a mesma faixa de campo, é o setor direito ali. Mas se você ganha no Paruímpa, você escolhe o Rodrigo ou o Bernardo Silva? O meu time? É. Bernardo. Bernardo? Eu escolho o Rodrigo, cara. Eu acho o Rodrigo... Os dois fantásticos também. Os dois são fantásticos. Ah, esse que é melhor, só tem jogadores fantásticos, é só preferência mesmo. Eu gosto da explosão, inteligência, versatilidade. Eu acho o Bernardo Silva, assim, até pela experiência, mais craque que o Rodrigo, assim. Mas eu acho que a versatilidade que o Rodrigo te dá hoje num time, ele pode jogar por dentro, de centro-avante, por trás do centro-avante, pode jogar pelo lado. Eu acho que eu escolho o Rodrigo. A pergunta, quem é melhor, talvez dê o Bernardo. Quem você escolhe é que dá o Rodrigo? Rodrigo. O Bernardo arruma coquetinho. Eu acho que... Coquetinho. A gente está passando por alguns jogadores, só para vocês terem noção do tamanho desse jogo. E, por fim, é uma escolha que eu acho que vocês vão sofrer de fazer. Porque tem o nosso lado afetivo de ser brasileiro e do quanto esse jogador está se tornando importante na história do nosso país, inclusive, que é o Vinícius Júnior. Porque ele já está extrapolando o futebol, está virando uma questão de estado, inclusive. Ou o Haaland, que é outro candidatíssimo a ser eleito o melhor do mundo esse ano, dependendo da temporada do City. Você ganhou para o ímpar, o Eric. Você pode escolher só um. Eu sei que eles dariam uma bela dupla de ataque, mas você pode escolher só um para ter no seu time. Você escolheria o Vinícius ou o Haaland? O Haaland. Hoje o Haaland. E você, Lino? Com o time que eu estou montando... Eu escolheria o Vinícius. Só para deixar o Roger na batalha. E você, Roger? Essa eu não tenho dúvida. Amo o Vinícius de paixão, mas o Haaland... Haaland. Mas é... É, claro, gente. São jogadores que estão entre os cinco melhores jogadores do mundo. Os seis jogadores jogariam juntos, gente. Os seis jogadores jogariam juntos. O Vini, o Beller, o Ranguiz, o Rodrigo, o Bernardo e o Haaland. Esses dois aqui estão entre os seis melhores jogadores do mundo hoje. Tranquilamente. Eles, o Mbappé... Você fala assim, como jogador de bola, o Vini é melhor que o Haaland. Tecnicamente, habilidade. Mas, cara, esse cara é um... É um destruidor de defesa. É uma máquina de fazer gol. Cara, assim, é impressionante, cara. Ele é muito decisivo. É um cara assim que começa o jogo e já está meio a zero para o City. Porque ele tem a chance de... Ele vai meia bola e ele empurra para o gol. Vou te dar quatro. Mbappé, Bellingham e esses dois. Você escolhe mais dois aí para formar os seis melhores do mundo no momento. Não, para mim, hoje, o De Bruyne, o Bellingham, o Haaland, o Mbappé, esses quatro. Vinícius encostando, cinco. Pronto. É, cinco. Somos cinco. Por aí. Pronto, os melhores do mundo. E quem está entre os cinco briga por ser o melhor do mundo, dependendo da temporada da equipe dele, evidentemente. Quando eu falo que o Vinícius virou uma questão... Você podia ter botado o Vini com o Bernardo Silva. A gente queria machucar mesmo. O Vinícius com foda. A gente queria fazer uma comparação pesada. Quando eu falo que o Vinícius extrapolou o futebol, virou questão de estado, no Brasil e na Espanha, né? Por causa dessas imagens aqui do jogo... Da Liga dos Campeões dessa semana do Atlético. Não era nem contra o Real Madrid, era contra a Inter de Milão. E muitos torcedores do Atlético chamaram o Vinícius de chimpanzé. O Real Madrid comprou o barulho na Espanha e apresentou uma queixa à Procuradoria Geral do Estado contra crimes de ódio e discriminação por esses insultos racistas que vocês viram. Então o Real Madrid fez uma nota comunicando a queixa que ele apresentou. E o governo brasileiro está pedindo providências ao EFA. Isso mesmo. O governo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nas redes sociais. Esse é um post do Vinícius Júnior, que ele fez nessa semana. Esse jogo foi na quarta-feira. E o presidente Lula está retuitando e informando que o Brasil está cobrando providências da UEFA. Então o Vinícius Júnior virou uma questão maior que de futebol. E não é a primeira vez que o governo brasileiro se manifesta. Em maio do ano passado, depois daquelas cenas contra o Valência, o governo brasileiro também cobrou a Espanha. O que a Espanha faria por ter um cidadão brasileiro ofendido por tanta gente com insultos racistas. Esse é o tamanho que o Vinícius Júnior tem nesse momento, além do futebol, envolvendo questões de Estado. E ele próprio está lutando também. O que mais... Saiu hoje uma reportagem no GE também de que ele ameaçou não jogar contra o Valência por causa de um post. Feito pelo próprio Real Madrid, que tratava ele como um macaco dando a evolução da espécie humana. E ele próprio ameaçou e teve um dirigente do Real Madrid, segundo a reportagem, teve que ir ao vestiário contornar a situação. Então assim, além dele vir sofrendo esses ataques racistas, ele também se colocou num papel de protagonista nessa luta muito importante. Porque ele é um cara jovem, é um cara em que ele fala com todos os públicos, não só no Brasil, mas fora do Brasil principalmente. E além de ser um monstro dentro de campo. Então o Vinícius está assumindo um papel de protagonismo no futebol muito maior do que driblar, chutar e fazer gol. Talvez ele não se torne o melhor jogador do mundo, mas o mais importante... Certamente. Influente, sem dúvida. O mais importante e influente, ele caminha para cima. E como ele contribui para o amadurecimento da própria sociedade espanhola, como eles são imaturos, como o próprio clube pode fazer isso, como eles entram em algumas discussões que não fazem nem sentido. A humanidade já virou várias páginas e eles ainda parecem parados em várias questões. É assustador. E é isso aí. Toda semana tem manchetes envolvendo Vinícius Júnior e racismo. E não dá mais para tolerar esse tipo de comportamento de certas torcidas, principalmente na Espanha. Ninguém faz nada. Até que uma hora venha a acontecer alguma coisa pior, aí eles vão resolver fazer alguma coisa. Bacana o debate esportivo aí, analisando os melhores técnicos, pensamento de cada um e o estilo de jogo. Parabéns ao debate esportivo aí de seleção e aos comentaristas. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.